é uma festa de inauguração da mansão oi pessoal como vocês estão eu sou o peixe está começando mais um vídeo aqui no meu canal pessoal a gente está aqui na mansão faz um tempinho só que a gente ainda não apareceu para vocês na internet inclusive eu tô sumido do meu Instagram até cheguei a tirar minha foto de lá mas só porque eu tô preparando esse momento especial que é a mansão de Natal 2.0 tô muito ansioso eu tenho certeza que vocês também vão ficar porque sério vai ter muito conteúdo top aqui e como hoje vai ter uma festa de inauguração da mansão eu queria fazer esse vídeo aqui me produzindo né mostrando o look que eu vou usar e também mostrando o look de todo mundo que eu vou mostrar todos os bastidores dessa festa não vai brincar a bid deles cada vez tá aumentando mais as peças daqui a pouco eu sumo aqui de tanta roupa que vai ter em cima de mim fogano ali tá doido ele falou que modelo não tem vergonha de nada se troca na frente uma multidão se você tiver no Lollapalooza ele fica de cueca e os moleque que do nada resolveram platinar o cabelo velho eu não tenho nada tem mesmo que eu tô querendo fazer isso já platinou alguma vez eu queria muito platinar um dia seu cabelo tá platinado você já tinha platinado você não vai retocar não mano juro que eu só não vou platinar o cabelo porque a última vez que eu tentei platinar aconteceu isso olha esse negócio aqui parece um rato e aí já tá ardendo aí mano arde muito esse negócio já platinou oi a cara não porque eu já platinei eu fiquei igual um rato atropelado eu acho que até em mim se eu platinar hoje em dia fica legal vamos então se tu for eu vou tá bom a gente falar junto não vamos tá não vamos o que que foi pedro tá tendo muito não é muito mas tá tendo não é o pedro ele nunca platinou então tipo a primeira vez a gente nunca esquece é por isso que eu também não platina agora que eu lembrei arde demais mano juro parece vai cair sua cabeça se tiver dois likes o bichinho vai eu tenho que tirar também dois likes mas tem que ter só dois tô brincando é bom mano que isso e o peixe tava gostoso hoje tem festa a verdade mas posso falar o peixe tava meio xoxo eu comi duas vezes eu tô falando dele tá muito gostoso obrigado vai bobo né dá corda para ele vai cadeirinha porque você é baixinho que eu sou o rei da mundo de narnia ele sempre tem umas frases é só fala coisa aleatória eu juro vamos ver o resultado hein cabelo do pedro agora sim agora sim agora quando ele tava fazendo parece nossa não vai ficar bom não vai ficar boa e eu tô eu amei de ver cara eu tô tão bom parece que tá careca aqui do lado tem que fazer em cima pessoal acabei de pegar minha roupa que eu vou usar na festa de hoje Juliano já tá separada essa roupa hoje tá preparado tá pronto só que você tomar banho que eu tô fedidão mano eu também só que falaram que a gente tá pronto sete agora já é seis e meia Lulu tá ali ó fazendo eu sou blogueira que você vai fazer tanto eu vou fazer bem legal eu tô empolgada as meninas combinaram de fazer uma coisa mais de boa eu tô tentando é que eu não consigo eu falo vou fazer uma make básica aí eu vou colocando um brilho eu vou colocar esse um brilho eu vou deixar você terminar sua make aí aí muita coisa aí agora tem que achar um banheiro para tomar banho aí problema é que todo mundo quer tomar banho ao mesmo tempo que todo mundo deixa tudo pronto uma hora eu achava que era só eu roganoli a roupa não era branca mas eu não tô tomando aí ah o ótimo ponto esse programa tem que tomar banho tem um banheiro livre Vivi a Vivi chegou ano que a meu Deus é que eu não tinha gravado você ainda Oi gente gente vai tomar banho tem gente aí eu ia tomar banho agora mas você vai tomar muito rápido vai pode fazer o banheiro tá vendo uma chubazinha nossa vó lá tá correria aqui velho agora eu vou tomar banho colocar minha roupa aí eu vou mostrar para vocês que roupa que eu escolhi e vambora mano W ele tá fazendo eu dar a volta no quarto dele falar o pessoal aqui Oi ele fez eu dar a volta porque ele falou que tem um armário travando a porta cadê esse armário mentiroso e você não consegue passar ali não mentiroso né Gabriel é preguiçoso mano que ódio enfim agora só falta secar o cabelo eu já vou mostrar a roupa para vocês na verdade não tem muito o que mostrar mas eu vou mostrar pessoal finalmente eu tô pronto e agora eu vou mostrar para vocês a minha roupa da festa de hoje ó a festa de hoje o tema é os meninos tentar de branco e as meninas tentar de azul tá todo mundo muito chique todo mundo muito lindo linda Olha isso meu tênis tá muito sujo velho juro era para tá branco meu tênis mas tudo bem eu particularmente gostei bastante achei uma coisa mais chique sabe essa bola alta aqui coloquei um colarzinho de cruz esse brinco que eu já tô usando faz um tempo esse daqui é o meu look e eu vou estar mostrando para vocês alguns looks também se eu conseguir eu gravo de todo mundo eu tô muito ansioso para festa porque hoje vai ter uma Live de apresentação da mansão de Natal 2.0 e tá todo mundo muito ansioso tá tudo muito lindo uma na decoração já mostrei para vocês enfim mas é isso e vamos embora mano a gente tá escolhendo a foto a gente acabou de fazer a Live agora eu posso mostrar a roupa de cada um para vocês a roupa da Vanessa não olha ela tá bom ela mostrando o pé tá ligado eu não ia mostrar que tá mostrando aí a gente tá vendo aqui o vídeo que você me esposa e eu tô horrivelmente horrível tá nada tá lá no meu app vizinho vai lá ver pessoal vai ter muito vídeo junto vai tendo conteúdo olha eu for nada ó como para nós tá no baile é elegante pessoal antes que minha bateria acabe eu quero finalizar esse vídeo aqui eu tô com dor no pé porque eu tô solto até agora eu tô com os pezinhos já ali e agora eu posso dançar acompanha a gente no Instagram nas redes sociais vai estar aqui na descrição segue a Lu segue todo mundo acompanha todo mundo que vai estar muito top essa mansão de Natal vem aí amor um beijo até a próxima tchau tchau e aí